Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Deco E no vídeo de hoje nós vamos trazer as melhores cartas de Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate para Commander 500 Para isso nós separamos cartas até 20 reais e vamos dividir por cores aqui em quais cartas nós achamos interessantes para você ter para sua pool de Commander 500 para montar os seus decks e participar dos próximos torneios de Commander 500 aqui do CDH Brasil Bora lá conferir quais são elas então? E o vídeo de hoje conta com o apoio da Liga Magic, Bazar de Bagdá, Playground, Vault of Cards, Dragon Skin, Project MTG E começando pela cor branca, nossa primeira carta é Abdeladrian, Protegido de Gorion Essa carta apareceu no nosso top 10 de melhores cartas de Commander Legends independente do preço para Commander competitivo Então é uma carta que já é altamente recomendada para decks com foco em competição Ela é uma criatura lendária com 4 manas genéricas e uma branca Quando ele entra em campo de batalha, exile qualquer número de outros permanentes não de terreno que você controla Até que Abdeladrian deixe o campo de batalha Crie uma ficha de soldado branca 1 barra 1 para cada permanente exilada dessa forma Apesar de algumas pessoas estarem tentando montar o deck com ele na Command Zone O que nós recomendamos e o que é até o mais óbvio de se tentar é reanimar ele através de estratégias de reanimate Então você pretende colocar ele no cemitério de alguma forma e utilizar cartas como Animate Dead, Necromancia e Dance of the Dead Para que você tenha um looping infinito aí de Abdeladrian Então quando ele entrar no campo de batalha você vai exilar o Animate Dead que está reanimando ele Aí o Animate Dead vai fazer você sacrificar ele, ele volta para o cemitério e ele volta o Animate Dead porque ele morreu E aí você repete o loop da mesma maneira que o combo do Worldgorger Dragon Só de fazer isso você faz token infinito 1 barra 1 E aí você pode utilizar alguma maneira ou de simcar os tokens Ou então você pode utilizar suas pedras de mana para fazer mana infinita e tentar ganhar a partir daí Então o Abdeladrian é um Worldgorger branco Sem correr o risco de você perder todas as suas permanentes exiladas para o Worldgorger Então ele abre aí um leque de possibilidades enormes né Porque antes você precisaria estar necessariamente no vermelho e preto E agora você pode estar no branco e preto para fazer esse combo E ele pelo menor da liga na data de hoje que eu estou gravando o vídeo Ele está 1 e 50 Então é um valor excelente para o Commander 500 Na sequência da cor branca temos Laezel, campeã de Vlakif É uma criatura lendária, Gif guerreiro 3 barra 3 E ela possui a habilidade de, se você for colocar um ou mais marcadores em você Ou em uma criatura ou Planeswalker que você controla Em vez disso, coloque aquela quantidade mais um de cada um daqueles tipos de marcadores Naquela permanente ou naquele jogador E ela também tem a habilidade de escolher um antecedente Ou seja, você pode ter ela na Command Zone junto com um Background ou Antecedente Como segundo comandante Basicamente ela vai entrar aqui numa estratégia de marcadores Seja mais um, mais um ou marcadores de outros tipos Eu posso ver ela dentro de um deck de Gave, por exemplo Ou até mesmo um deck de Atraxa Porque ela também pega Planeswalkers Você também consegue adicionar aí marcadores de lealdade nos seus Planeswalkers adicionais E também ela tem a possibilidade de ser comandante O que pode abrir aí estratégias novas Pra você poder pensar aí e desenvolver pro Commander 500 No momento que eu estou gravando esse vídeo Ela está R$13,00 pelo menor da liga Então vale a pena aí você ficar de olho nela E ver o que mais você pode fazer com ela Além do que eu já falei aqui nesse vídeo Na sequência da cor branca temos Acrobacia de Laezel É uma mágica instantânea de custo 4, 3 genéricas e uma branca Que basicamente ela vai proteger as suas criaturas de uma global Quando você casta ela, durante a resolução você vai rolar um D20 Após exilar todas as suas criaturas que não sejam tokens Depois que você rolar o D20 você vai pegar o resultado e verificar Se for de 1 a 9 você vai retornar as criaturas exiladas Pro campo de batalha do seu controlador No começo da próxima End Step E se você rolar de 10 a 20 Você vai retornar imediatamente essas criaturas Pro campo de batalha do seu controlador Depois você vai exilar novamente E você vai retornar ela no começo da próxima End Step Então se for de 1 a 9 Você só vai salvar as suas criaturas ali de uma global Na End Step elas voltam Agora se for de 10 a 20 Você vai dobrar todos os ETBs que você tem de criaturas Porque você vai poder exilar elas Retornar todas pro campo de batalha Trigar todas as habilidades de ETB Depois você exila elas de novo Salva da global E volta no fim do turno Então é uma mágica interessante aí Pra quem precisa proteger o board E também pra quem quer dobrar efeitos de Enter the Battlefield Enquanto eu estou gravando esse vídeo O menor da liga pra ela está a 7 reais E é um valor bem interessante aí pra uma carta pra você ter na pool Eu consigo pensar em deck de Winota por exemplo Que poderia utilizar ela pra salvar as suas criaturas de uma global Mas também outros decks que possam abusar tanto de proteção quanto de ETB Também vale a pena ter ela aí no seu radar Dando sequência aí na cor branca A gente tem também White Plum Adventure Ou Aventureira da Pluma Branca É um Orc Clérigo 3 barra 3 Por duas genéricas e uma branca Quando entra em campo de batalha Você toma a dianteira O que é tomar a dianteira Ou Take the Initiative É uma habilidade semelhante a Monarca Então quando você toma a dianteira Você vai da Venture into the Undercity Você vai da Venture numa Dungeon Que chama Undercity E aí você vai andando os espaços da Dungeon Como a habilidade já apresentada Na outra edição de Dungeons & Dragons E quando um jogador causa dano A um dano de combate A um jogador que tem a iniciativa Aquele jogador rouba a iniciativa A iniciativa não, a dianteira Então ela vai funcionar de uma maneira muito semelhante a Monarca E a gente tá colocando aí na tela também A Undercity, a Dungeon Undercity Que vai ser aí a dungeon ligada à habilidade de dianteira ou initiative Além disso ela possui a habilidade de No começo de cada upkeep dos seus oponentes Você desvira uma criatura que você controla Se você completou uma dungeon Você desvira todas as criaturas que você controla Ao invés disso Ou seja, é uma criatura que vai te dar uma vantagem Já através de ter a dianteira De ter, de, de, você dá Take the Initiative Você vai da Venture na Undercity Além disso você vai poder desvirar No turno do segundo oponente eu vou desvirar uma No turno do segundo oponente eu vou desvirar outra No turno do terceiro eu vou desvirar outra Vou desvirar até três criaturas Numa passagem de turno aí De modo a dar até uma pseudo vigilância Para suas criaturas Ou você poder abusar de criaturas que viram Como Priest of Titania Dentre outras, tá? Então você vai ter aí Uma maneira boa de desvirar suas criaturas E ela também, se você completou uma dungeon Você vai poder dar Untap em todas as suas criaturas Todos os turnos É uma carta muito interessante E no momento que eu estou gravando esse vídeo Ela está R$ 5,94 pelo menor da liga Então vale pra comprar ela e ter na sua pool E ver onde que vocês conseguem encaixar aí Nos seus decks de Commander 500 Agora vamos analisar a cor azul Começando pela carta Mal Infindo Ou Endless Evil É um encantamento aura Que você encanta uma criatura que você controla E no início da sua manutenção Você vai criar uma cópia dessa criatura encantada Exceto que ela vai ser 1 barra 1 Quando a criatura encantada morrer Se ela for um horror Você vai devolver Mal Infindo Para a sua mão, tá? O que que vai acontecer aqui? Por que que essa carta é interessante Pro Commander 500? Ela permite você criar cópias Da sua melhor criatura todo turno E ela permite também você estabelecer loops Com cartas como Eternal Witness Ou Archeomancer Então você tendo o Mal Infindo Encantando a Eternal Witness Toda manutenção você vai criar uma cópia da Eternal Witness E dessa forma você pode criar aí Loops de turnos extras, por exemplo Com cartas como Time Warp E você pode também utilizar a sua melhor carta do cemitério todo turno Então Mal Infindo é uma carta que vai te permitir Copiar aí sua melhor criatura Ou até criar loops com Eternal Witness e Archeomancer No momento que eu estou gravando esse vídeo Ela está R$17,74 pelo melhor da liga Então é uma carta assim que não é essencial Para você ter na sua pool de Commander 500 Mas é uma carta que vale a pena ficar de olho Caso você queira essa proposta de montar loops Com Eternal Witness e Archeomancer A próxima carta aqui azul É Gale, Prodígio de Águas Profundas Ele também estava no nosso top 10 de melhores cartas Da edição para Commander Competitivo Então também é algo que a gente já sabe Que vai ter algum potencial em formatos competitivos Assim como no Commander 500 Dado o seu preço Ele possui as seguintes habilidades É uma criatura lendária 1 barra 3 Custo 2 genéricas e 1 azul Toda vez que você conjura uma mágica instantânea Ou feitiço da sua mão Você pode conjurar até um card alvo De outro tipo do seu cemitério Então se você conjurou uma instant Você pode conjurar uma sorcery do cemitério Se você conjurou uma sorcery da mão Você pode conjurar uma instant do cemitério E se aquela mágica conjurada do seu cemitério For colocada no seu cemitério dessa maneira Você exile ela Ele ainda possui escolha um antecedente O que permite que você faça ele com o Partner Junto com algum background aí Com antecedente Pra ter ele na Command Zone Ele é uma carta muito interessante Pra você ter aí Dentro do deck Ou na Command Zone Pra decks de Storm Então você vai conjurar aí Muitas mágicas no turno Você conjura uma instant E aí você conjura uma sorcery do grave Você conjura uma sorcery da mão E conjura uma instant do grave Então Você vai poder conjurar várias mágicas aí No seu turno E criar um turno de Storm E muito grande Com o Gale em campo No momento que eu gravo esse vídeo O menor da liga está 9,89 Então vale a pena Tanto pra Command Zone Quanto para as 99 aí Do seu deck de Storm Pra Commander 500 Próxima carta azul em nossa lista É Duplicação Viu de Irenicus É uma sorcery que cria uma ficha Que seja cópia da criatura alvo Que você controla Exceto por ter voar E não ser lendária Se aquela criatura for lendária Ou seja Por 4 humanas 3 genéricas e uma azul Você pode criar uma cópia Do seu comandante E o que comandante Que a gente gosta de copiar No Commander 500 Que já é super staple do formato É o Crark Então você tem uma sorcery agora Que é uma Sakashima Uma sorcery que vai criar Uma cópia do Crark Que não é lendária E por ser uma sorcery Ela é muito mais abusável Do que você ter a Sakashima Na Command Zone Porque você vai poder trigar o Crark Jogar a moeda E ver se você copia ela Se você copiar ela Você vai criar dois Crarks De uma vez Então é uma carta muito interessante Para você ter no deck Do Crark e Sakashima E também ela não é tão desprezível Assim em outros decks De Commander 500 Porque ter uma cópia Do seu comandante em campo É sempre uma boa opção Para você melhorar a sua estratégia No momento que eu estou gravando Esse vídeo Ela está custando 1 real e 85 centavos Pelo menor da liga E vale a pena você ter Na sua pool de cartas Para o Commander 500 Próxima carta azul Em nossa lista É o Rob do Arquimago Ou Rob of the Arquimagi É um equipamento Artefato azul Custo de duas genéricas E uma azul Ele lê Quando a criatura equipada Causa dano de combate A um jogador Você compra aquela quantidade De cartas Ele tem equipe 4 E equipe xamã Warlock Ou mago Por 1 A habilidade dele De dar draus É muito interessante Com comandantes Que tenham poder alto Que causam dano Alto de combate Então a gente pode Imaginar ele aí Em decks Que tenham um comandante Com um poder muito alto Por ser um equipamento A primeira criatura Que vem na nossa cabeça É o Ardyn O Ardyn Ele equipa de graça Os equipamentos No começo do combate Então se você Por exemplo Estiver jogando de Ardyn Crown Você pode ter o Ardyn em campo Fazer o Crown Com esse equipamento Você equipa de graça No Crown Bate e compra 4 cartas Além disso Ele tem alguma sinergia Com xamãs Warlocks E magos Então você pode Pensar em utilizar Ele dentro de decks Que tenham magos Na command zone Ou xamãs Ou warlocks Enfim Mas talvez Eu chamo a atenção Aqui de novo Para o Ardyn Porque já é uma estratégia Que está ficando Bem conhecida Dentro do CDH E para o commander 500 Muito por conta Das espadas Serem muito caras Não tem tanto espaço Mas Uma vez surgindo Mais equipamentos Que dê para você Utilizar No Ardyn E sejam equipamentos Baratos Financeiramente falando A estratégia do Ardyn Começa a ficar Mais viável E o hobby Do Arquimago Com certeza É um deles No momento Que eu gravo Este vídeo O preço menor Da liga Para o hobby Do Arquimago É R$13,94 Próxima carta Em nossa lista Temos o Magos de Tai É uma criatura Humano-Mago Três genéricas E uma azul Tem miriade Ou seja Quando você ataca Um oponente Você vai criar Uma cópia dela Virada e atacando Os seus outros Dois oponentes Cada oponente Que ela não esteja Atacando E ela possui As outras habilidades Instantes de Sorceries Que você controla Custa um a menos Para conjurar E você pode Conjurar Sorceries Como se elas Estivessem em Flash É uma criatura Três barra três Ela também É muito interessante Para a estratégia De Storm Porque dentro Do mesmo turno Você pode Fazer suas mágicas Instantâneas E feitiços Custarem até Três a menos Porque você vai Atacar com ela Ela tem miriade Você vai criar Duas cópias Enquanto as duas cópias Estiverem em campo Se elas não morrerem No combate Você vai poder Conjurar Suas mágicas Instantâneas E feitiços Custando três a menos Lembrando que você Vai poder conjurar Suas Sorceries Durante o combate Porque elas vão Poder ter Flash Então ela também É muito boa Para turnos de Storm E também Para poder fazer Um control Com Sorceries Instant Speed No turno Dos seus oponentes Suas Sorceries Já vão custar Um a menos Só dela estar em campo E você já vai poder Conjurar elas Com Flash Só dela estar em campo Sem necessariamente Atacar Então dá para tirar Muito valor Dessa carta E no momento Que eu estou gravando Esse vídeo O menor da liga Dela está A 13 reais E 94 centavos A próxima cor Que vamos analisar É a cor verde E eu já adianto Que essa cor Tem cartas interessantes Porém Atualmente Eu só separei Uma carta Que eu gostaria De destacar Da cor verde Para o Commander 500 E esta carta é Jarreira Amiga da Floresta Jarreira Amiga da Floresta Possui a seguinte Habilidade Tokens que você Controla Tem Vire e adicione Uma verde E escolha Um antecedente Então ela pode ser Um seu comandante Junto com Um background Ou um antecedente E ela vai Abusar aí Da estratégia De tokens Então a gente já sabe Que elfos Por exemplo Criam muitos tokens E ela também É um elfo Na Command Zone É um humano Elfo druida Então isso já dá Para abusar bastante Dela E você pode Pairar ela Com o encantamento Que for melhor O antecedente Que for melhor Para você Eu vejo muito potencial Nela Para você criar Um deck Um pouco mais Agressivo E também Um deck Que rampe Bastante Dentro do Commander 500 Incluindo seus tokens De tesouro Também vão poder Ter a habilidade De virar E adicionar Uma mana verde Ela só fala tokens Não fala tokens De criatura Então todos os tokens Que você controla Vão ter vir E adicionar verde A Academy Manufacturer Por exemplo Cria três fichas Toda vez que for Criar um tesouro Comida Ou pista Então você pode Tentar abusar Também deste tema De tesouro Comida Ou pista Com a Academy Manufacturer Para você ter Muitas manas Disponíveis Com a jarreira É um comandante Interessante Para trabalhar Para o Commander 500 Ou as vezes Uma peça Para você ter Dentro do deck Também No momento Ela custa R$18,94 E é uma carta Muito interessante Para o Commander 500 Próxima cor Ou não cor Que a gente vai falar Aqui São as cartas Incolores Artefatos Principalmente Terrenos Também entrariam Mas só tem Uma carta Aqui também Que eu gostaria De destacar Para o Commander 500 Que é uma carta Que também Já apareceu No nosso top 10 De Commander Legends Battle for Powerless Gate Que é o Tapete Sufocador Ou Rug of Smothering Ele é uma criatura Artefato 1 barra 3 Custo de mana De 3 manas genéricas Voar E toda vez Que um jogador Conjura uma mágica Ele perde 1 ponto de vida Para cada mágica Que ele conjurou Neste turno Basicamente É uma peça de stacks Anti-storm E anti-jogadas Muito agressivas No mesmo turno Então ele vai impedir Com que os seus oponentes Façam várias mágicas No mesmo turno Mas também Ele não vai deixar Você fazer várias mágicas No mesmo turno Então você tem que escolher Muito bem Qual tipo de deck Você vai querer Colocar o Tapete Sufocador Porque ele é uma peça De stacks Muito poderosa Uma vez que ele esteja No campo De batalha No momento que eu gravo Esse vídeo O Tapete Sufocador Custa 1 real E 89 centavos Pelo menor da liga Sendo uma excelente opção De stacks Para o Commander 500 Lembrando que ele também Não é um humano Ou seja Dá para você colocar ele Dentro do deck Da Winota Para poder atacar E criar triggers De Winota E a Winota Ficando cada vez mais forte Com o passar do tempo Então é uma carta Muito interessante Para o Commander 500 Para vocês Combaterem estratégias De combo De muitas mágicas E Storm Bom pessoal Terminamos aqui A nossa parte 1 Do nosso review De Commander Legends Dungeons & Dragons Battle for Brawler's Gate Para Commander 500 Então a gente está passando Aqui por destaques De cartas Abaixo de 20 reais Que fazem sentido Ou podem ter espaço Dentro do Commander 500 E você sabe muito bem Onde você pode comprar Essas cartas Além da Liga Magic Que é o lugar Onde a gente utiliza Como base De preços Para o nosso Commander 500 Onde nós temos também O código CDH Brasil Para você dobrar Os seus cupons mensais Nos sorteios da Liga A gente tem o apoio Da Bazar de Bagdá Da Vault of Cards E da Playground Que é onde você vai poder Encontrar Essas cartinhas maravilhosas E utilizar os nossos cupons De desconto Que a gente tem Junto com os nossos patrocinadores Os nossos cupons Você encontra aí Na descrição do vídeo Então muito obrigado A vocês A gente volta com a parte 2 Para falar da cor vermelha Da cor preta E das cartas douradas Que podem ter espaço Dentro do Commander 500 Um abraço pessoal E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau